Esse é o nome, Dudu Rasta, Dudu Rasta, tornando os melhores regs da atualidade. Dudu Rasta, Dudu Rasta. Muitos tentam me acompanhar, mas só Deus pode me guiar, Dudu Rasta, Dudu Rasta, porque eu sou eu e você, só Deus sabe. Muitos tentam me guiar, Dudu Rasta, Dudu Rasta. Muitos tentam me guiar, 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 Dudu Rasta. Dudu Rasta, Dudu Rasta, o destaque do reggae. A experiência, Dudu Rasta, Dudu Rasta. Aprovado pelos DJs e pela massa regueira. A experiência, o destaque do reggae. A experiência, a Unfortunately Daniel brilha. A oneから, as concluded, pronuncias na casa. Obrigado.